E LUTO,ESCO TAMB,TRADUCE TEM MEGRA DUBITO E DELUTO NA TECLA FÁ DANÇA CAMBRIA O TRABALHO É DURO É FIIS DO CU DURO NISO É QUE É CU DURO CO DURO É QUE É QUE NU MECHE UM P DESSA FE VOCÊ VA MECHER COMEÇA A MECHE AQUELE P AGORA MECHE CONSINS EM P CAMBRIA, MONINGE CAMBRIA CAMBRIA, MONINGE CAMBRIA CAMBRIA, MONINGE CAMBRIA AQUELE BABO QUE TÁ TANDO SENTA A PANHOU CAMBRIA Aquele babote já tá no centro de abanho Cambra, cambra, bonenga e cambra Cambra, bonenga e cambra Cambra, bonenga e cambra Cambra, bonenga e cambra Aquele babote já tá no centro de abanho Epitudo, burcundudo Pa tu pensar com essa cambra Tamo sempre a mexer com o gueto, mas dessa vez já se te mexeu Kuduro é meu, kuduro é teu Na verdade esse kuduro é nosso Faço kuduro com muito esforço, kudurista e poder tão no posto Dessa cambra vai te quebrar o osso Passo, coço Na minha trapa só tem meu moço Catarama no meu pescoço, o iphone 5 tá no meu bolso Onde os mundo tão preocupado Eu te peço muito obrigado por tarem sempre aqui do meu lado Enquanto eu te vejo no mercado Kuduro nunca vai ser pagado Com caderno e caneta na mão Canta composita essa canção Dão kuduro como profissão Acorda cedo, vai atrás do pão Vencemos a guerra, ganhamos a paz Pra te mostrar do que eu sou capaz DJ da luta agora lhe faz DJ da luta agora lhe faz E quem é que não mexe o pé Desafé você vai mexer Começa a mexer aquele pé Agora mexe com esse pé Cambra, bonengo e cambra Pegou! Aquele papo que tá tanto se tapainou Cambra! Aquele mamão que tá tanto se tapainou Cambra, bonengo e cambra Pegou! Aquele papo que tá tanto se tapainou Deluto pega a segunda estrofe, velho Kuduro Minha mente sofre com o turista e fugirão do estilo Tudo que eu tô cantando Kuduro em quilo Vocês são como a fota de milho Mãe Nenga daqui, Mãe Nenga dali Vocês serão sempre Mãe Nenga Enquanto eu tô cantando Kuduro Vocês ali tão cantando merengue Mesmo sem a caneta e o caderno Despera o rima tipo veneno Nessa câmera mexeu com o terreno Quem me cobiça me mete em cima Mano capa com bela da pima Modelo tá se liga com uma Nike Achei com uma vida, chama like Vindo crime com novo sotaque Carra bujante em cima do beat Quando dropo não tem um limite Vocês são ralferos, eu sou pitty No molado, você não se mente Tu te podes perder um dente De dedo é luto Passa o pente Desa se chotei Quem é que não mexe o pé Nessa fé você vai mexer Começa a mexer aquele pé Agora mexe com esse pé Cambra, Mãe Nenga, Cambra Cambra, Mãe Nenga, Cambra Cambra, Mãe Nenga, Cambra Aquele papo te tá tanto sentado a panho Cambra Cambra Cambra, Mãe Nenga, Cambra Cambra, Mãe Nenga, Cambra Cambra, Mãe Nenga, Cambra Cambra, Mãe Nenga, Cambra Aquele papo te tá tanto sentado a panho Devido a trabalho até mais velho Angola inteira o verso e conselho Nós Somos em mais velho Cambra tá ali, Cambra tá aqui Cambra tá ali, Cambra tá aqui Os capapé, Cambra tá ali Cambra, Mãe Nenga, Cambra tá ali A luz que te pau Cambra tá ali A trape dos pais Cambra tá ali Os capapé, Cambra tá ali Cambra tá ali A nova tropa Cambra tá ali A pandemia se mova Cambra tá ali Os demais três Cambra tá ali É o loiro É! É vita O C him Cud 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 Cud